Bom pessoal, novamente estamos encerrando mais um evento aqui, o evento da organização do NICBR, o evento do comitê gestor da internet no Brasil, GTR40, GTS26. Não, a gente não comemorou 40, porque o Adriano acha que a gente não pensa em Hexa, o Rubens acha que a gente não pensa em Binário, então está longe ainda a próxima comemoração. 50 ou 64, tudo bem. Bom, de qualquer forma, a gente tem que agradecer os patrocinadores, a Branete, NTT Communications, o Grupo Binário em parceria com a Juniper, a Promont Logicalis em parceria com a Cisco, a Silk, Calix, Netflix, a EPS com a Finizar, SunCCR, o Grupo G8. E novamente a organização do pessoal do NICBR, tenho que agradecer todo o pessoal de eventos que faz com que isso daqui funcione direitinho. Todo o pessoal da transmissão, do áudio, obrigado por todos. Como o Adriano falou, agradecer os comitês de programa que trabalham bastante para conseguir material, sem material esse evento não ocorre, o evento é feito pela comunidade, para a comunidade, então se você tem uma ideia legal para qualquer um dos eventos, por favor, não deixa de submeter. E uns dois meses atrás, três meses atrás, a gente fez uma chamada para quem poderia ser o nosso próximo anfitrião no evento fora de São Paulo, e recebemos algumas propostas, e depois de analisar essas propostas, a gente chegou à conclusão que tinha uma delas que era melhor, e a gente vai anunciar aqui agora onde vai ser o GTR 41 e o GTS 27. O evento vai ocorrer de 12 a 14 de maio do ano que vem, em Minas Gerais, em Uberlândia. A gente tem um anfitrião lá, uma grande empresa de telecom, mas como ela não é patrocinadora do evento atual, eu não posso citar o nome dela, mas vocês devem imaginar quem seja. Então, aguardem a chamada de trabalhos para o GTR 41 e o GTS 27 nas próximas semanas. Obrigado pela presença de todos. Bom, como sempre, a gente tenta fazer uma foto com os bravos que ficaram até aqui, até esse momento. E é isso aí, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado.